E agora vamos falar sobre pessoas que fazem sucesso nas redes sociais. É hora do quadro Segue Aí, lançado semana passada aqui no Sergipe Noir. E esta semana quem comanda o quadro Segue Aí é a nossa repórter Jéssica Cruz. Ela conheceu uma digital influencer que já foi dançarina, hoje é modelo, está estudando nutrição e também está fazendo maior sucesso nas redes sociais com muitos seguidores. Estão prontos para conhecê-la? Então, segue aí! Olha, ela é modelo, modelo fitness. É também ex-dançarina de bandas renomadas, como Aviões de Forró, Garota Safada, Calcinha Preta. Também já foi capa de revista e tem mais dicas. Tem mais de 60 mil seguidores no Instagram. Sabe de quem eu estou falando? Da Rose Silva. A Rose que está aqui se maquiando, né? Ficando belíssima, não é isso, Rose? É isso aí. Diga uma coisa, está maquiando ela direitinho? Sim, sim. Tem algum ponto especial, algo especial? Não, a Rose sempre gosta de coisas mais levas, até porque ela já é bela, já é bonita. Já é linda? Muito blush. Muito blush, eu gosto de muito blush, gente, ficar marcadinha assim, rosadinha. Porque eu sou moreninha, né? Eu não fico rosa, então tem que botar um blanchezinho para ficar mais marcada. Então eu vou convidar a Rose aqui para bater um papo com a gente. Pode ser, Rose? Com certeza. Vamos lá. Olha, já estou aqui sentadinha com a Rose, que vai bater um papo agora para a gente, contar um pouco da história, da influência nas redes. Rose, vamos começar do início de tudo, né? Me diga uma coisa, você é ex-dançarina. A gente falou aqui que você dançou na aviões de forró, calcinha preta, garota safada. Como foi essa carreira, o início? Então, na verdade, todo início, né, já diz, é início de algo. Eu, na verdade, eu nunca sonhei em dançar. Então quando eu comecei a dançar foi por necessidade. Eu estava precisando de muito dinheiro, minha família era muito humilde na época. E aí eu ganhava muito pouco onde eu trabalhava. Me chamaram para dançar e aí na época era uma banda bem pequenininha da minha cidade. E eu acabei, tipo, aceitando. E aí começou, outras bandas foram me chamando. Aí foi quando começou a minha carreira, na verdade. Mas eu nunca tive aquele sonho, assim, de, não, eu quero dançar, eu quero ser dançarina. Foi algo que aconteceu, tinha que acontecer, né? E eu te garanto que foi a lição da minha vida e a mudança da minha vida. Qual foi a primeira banda que te chamou para você ser dançarina? Então, foi uma banda chamada Príncipe do Forró, que foi uma banda da minha cidade, né? Depois aí eu fui para a Minna Faceira, Gatinha Manhosa, Zezinda Ema, Cavaleiro de Forró, Wesley, safadão. Só que na verdade era a Garota Safada. Aí dancei dois anos lá. Aí fui para o Aviões, aí dou Aviões para o Calcinha, voltei para o Wesley, voltei para o Calcinha. Parei de dançar, voltei para o Calcinha e agora parei. Rosi, me diga uma coisa, passou essa fase de dançarina, como foi que você entrou na rede social e começou a ter bastantes seguidores? Na verdade, eu fiz meu Instagram muito tarde. Quando eu fiz meu Instagram, todas as minhas amigas já tinham muito tempo de Instagram. E eu nunca fui de estar postando muito e tal, essas coisas, né? Eu não me ligava muito em relação a isso. Hoje em dia, a rede social, ela tem influenciado muitas pessoas. Não só por bem, mas também muito por mal. Então, assim, eu decidi hoje direcionar minha rede social para mudar a vida de algumas pessoas. Assim como a minha mudou por algumas coisas que têm acontecido, por crenças limitantes que eu tenho tirado da minha vida, eu tenho usado isso também para falar com as pessoas. Porque hoje em dia, a rede social, ela limita muito a nossa vida a querer ter. E muitas vezes a gente esquece de ser. Então, a Rosé é coach, palestrante, fala muito bem, como vocês podem ver. E as pessoas te procuram lá no direct, no Instagram, nos comentários, pedem ajuda? Gente, pedem muita ajuda. Eu digo a vocês, tem dias que eu não dou conta. Se puder mostrar, tem gente que conta a vida inteira, assim, sabe? Que eu choro, assim, é muito interessante. Pessoas que você nem imagina, assim. E às vezes eu também, às vezes eu nem imaginava que isso fosse acontecer. No Instagram, quando você sabe usar, é muito benéfico para a saúde, né? Eu digo a saúde porque eu digo saúde mental, saúde física também, porque você consegue ver dicas de saúde. Agora, o problema é seguir as pessoas certas. Olha, já que ela está falando em seguir, seguir pessoas corretas, vamos já divulgar aqui o Instagram, né? Para quem não segue ainda, qual o Instagram? Rose Silva Underline. Rose com Y, tá? Arroba Rose Silva Underline. Me sigam aí. Muito bem, vou deixar o meu também, arroba jessicacruz e também o da TV Atalaia, arroba tv.atalaia. Olha, já deu para perceber que a Rose não é só um rostinho bonito e muito menos só um corpo bonito, porque a mulher é linda, viu? Rose, você também é estudante de nutrição, né? É isso, gratidão pelo linda, tá? Mas é mesmo. Obrigada. Hoje, eu não busco seguidores, sabe, incontrolavelmente como muitas pessoas têm 200 mil seguidores, mas são seguidores que muitas vezes, além de ser fakes, outras vezes são pessoas que só estão ali, que não têm, na verdade, uma qualidade até de comentários. Então, eu não busco isso. Olha, a Rose é muito feliz, está aqui super disposta, dando gargalhadas, é linda, como eu já falei, mas também não é só de felicidade, né, que vive a vida. Tem também dificuldades, algumas tristezas, inclusive a Rose perdeu a mãe recentemente, né? Nós estamos no outubro, Rose, e foi justamente por conta de um câncer, né, Rose? É, foi por conta do câncer, na verdade, o câncer da minha mãe não foi câncer de mama, mas o câncer, né, é independente da área, é uma doença cruel. Quando eu perdi minha mãe, eu quase fui junto com ela. Minha mãe era tudo na minha vida, e foi depois que eu perdi a minha mãe, que eu mudei a minha vida, literalmente. E nesse mês de outubro, eu te desejo o melhor de Deus na sua vida. Que todas as dores, que todos os problemas, eu sei que tem muitas pessoas que sofrem hoje que lutam contra o câncer. Eu te dou, eu te peço forças, peço forças a Deus pela sua vida. Eu te desejo forças. E olha, não desiste de nada da sua vida. Porque você pode voar sem asa, você pode voar com dores, você pode voar do jeito que você está. Você pode voar, você pode voar. E eu aprendi isso na pior hora da minha vida, na maior dor da minha vida. Que eu poderia voar, mesmo despedaçada. Que eu poderia voar e modificar tudo ao meu redor. Então, eu te desejo felicidades e muitos sonhos. Rose, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas, experiência de vida aqui também. Obrigada, obrigada. Gratidão é minha, sabe, por vocês terem me convidado. Eu fico muito feliz, de coração mesmo. Um beijo pra todos vocês. Que Deus abençoe vocês, de verdade. Bom, agora vamos fazer aquele finalzinho. Vamos lá? 3, 2, 1. Segue aí! Tchau, 2, 1. E aí, tchau! Tchau, 3, 1. 3, 1. E aí tchau, 3, zape hits! 3, 2, 1, Republicans! 3, 2, 1, 2, 1. 5, 1. Andei! 1. 1...